Então, os senhores estão bons? O que a gente vai fazer hoje? Vai resolver esse sistema aqui. É um sistema que parece um pouco difícil, mas não é bicho de sete cabeças. Sou o professor Leandro e geralmente a gente está resolvendo algumas questões do Colégio Militar, passando algumas coisas no canal também a respeito do conteúdo que eu trabalho. E eu peço aos senhores que, se gostarem do conteúdo, se gostarem do que eu for fazer aqui, deixe aí o seu like, se não, já deixa o seu dislike. Mas é importante que os senhores vejam isso aqui, né? Pelo menos. Pode ficar tranquilo, que eu não vejo quem deu dislike e quem deu like, não. Tanto que eu tenho mais coisas que fazer também, se quer ver, quem deu dislike e deu like. Mas enfim, vamos lá. Como resolver isso aqui? Então, a primeira coisa a qual eu conselho aos senhores é reescrever cada um desses sistemas aqui de uma forma um pouco mais legível. Ou melhor ainda, vamos encontrar uma dessas letras aqui em função da outra, certo? Veja que esse cara aqui é igual a esse cara, né? Porque 10 é igual a 10, então eu poderia falar que y sobre z dividido por y mais z é igual a xy sobre x mais y. Então, veja que esse cara aqui, como 10 é igual a 10, eu posso falar que xy sobre x mais z, y é o primeiro, é igual a y sobre y sobre y mais z, porque se isso é igual a 10, então isso é igual a isso, ok? Perfeito. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Multiplica cruzado aqui, ó. Vou ter lá xy, 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 xy vezes y mais z, multipliquei cruzado, tá? É igual a x mais y vezes y z, então, esse vezes isso. Isso vezes isso vai dar xy ao quadrado mais xyz é igual a x vezes yz, x vezes yz, xyz mais y vezes y vezes y, y ao quadrado z, ok? Ora, esse cara aqui é igual a esse cara, eu posso cortar. Se você não entende essa ideia de cortar, eu vou fazer o segundo passo aqui para os senhores verem o que eu estou falando. Eu jogo esse cara primeiro menos, vou falar que é xy ao quadrado mais xyz menos xyz, né? Passar esse cara aqui para o primeiro lembro, então, muda de sinal, é igual a y ao quadrado z. Então, esse cara aqui corta com esse, né? Uma coisa menos ela mesmo é zero. Vou ter aqui, ó, que xy ao quadrado é igual a y ao quadrado z. Ora, se aqui eu tenho y ao quadrado e aqui eu tenho y ao quadrado, eu tenho que x é igual a z, ok? Cortei dos dois lados, né? X igual a z. Interessante que x é igual a z, porque aí eu posso voltar aqui nas minhas equações e mudar aonde tem x e colocar z. Eu posso simplesmente pegar essa equação aqui, olha, que tem x e z e mudar para uma equação inteira em x. Isso aqui é a mesma coisa. Como x é igual a z, isso aqui é a mesma coisa que x vezes x, né, sobre x mais x, igual a 20. Logo, é a mesma coisa que o quê? x vezes x, x ao quadrado, sobre 2x, é igual a 20. Então, vamos pegar isso aqui, fazer aqui embaixo, ó, x ao quadrado sobre 2x, x ao quadrado sobre 2x é igual a 20. O que eu tenho? Ó, tenho o seguinte, que x corta com x, fica x, né? x2 dividido por x é x. x é igual a 2 vezes 20, 40. Então, encontrei que x é igual a 40. Logo, z também é 40, né? Porque x é igual a z. Como que eu faço para encontrar o y? Bom, pego qualquer uma daquelas duas equações e substituí. Peguei a primeira lá, olha. xy sobre x mais y é igual a 10. É igual a 10. Como x é 40, eu tenho que 40y sobre 40 mais y é igual a 10, certo? O que eu vou fazer? Eu posso jogar esse cara para o lado de lá, né? Vai ter aqui, ó, 40y. E esse passo para lá multiplicando, fica igual a 40 vezes 10, 400. Mais y vezes 10, 10y. E aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Os senhores podem resolver. Facilmente aqui, ó. Vai ser o quê? Vai ser o 10y, passa para lá, subtraindo. 40 menos 10, 30. É igual a 400. Então, y é igual a 400 sobre 30. O y é igual a 40 sobre 3. Ok? Beleza. As respostas falam o seguinte. Pode-se afirmar que o valor de x é dentre as alternativas, né? Vou até colocar aqui. Deixa eu ver se dá para os senhores verem. Dá assim, ó. x é. Pode-se afirmar que o valor de x é... Letra A. Um número primo... O x, a gente encontrou que é 40 lá. x é primo? Não. O menor múltiplo comum entre 10 e 20? Não. O MMC de 10 e 20 é o quê? É 20, né? Porque 20 é múltiplo de 10. Um número múltiplo de 8? Sim, 40 é múltiplo de 8. Então, a resposta certa é a letra C. Um divisor de 100? Não é... É irracional? Muito menos. Beleza? Espero que tenham gostado aí. Então, nem precisar fazer esse restinho aqui, né? Esse finalzinho. Se eu tivesse ido lá. Mas eu fiz. É bom que o senhor se consegue... É... Para quem me perguntar assim. Ah, e se fosse continuar a conta? Como que ia ficar? Aí, ponto. Continuei. Então, se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o seu dislike. Daí... Deixa nos comentários aí. Talvez o que eu posso fazer para melhorar. Ok? Dentro da possibilidade, eu vejo se eu posso melhorar ou não. Então, foi um prazer falar com os senhores. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.